Estou muito feliz aqui, muito feliz com a proposta que eu tive do Madura E sei que é uma grande família, tenho boas referências que me passaram no clube Que é uma família pelo Arga Estou muito feliz aqui e espero que eu possa retribuir dentro do campo com bastante golos Joguei contra o Madura quando eu estava no Barito e sei da grandeza do clube Sei que é um clube grande, então estou aqui para somar e espero fazer um grande campeonato Que eu não possa ser campeão Então, primeiro, ele agradeceu-se à Madura Unite Ele agradeceu-se à todas as pessoas que bantu ele para entrar em Madura E ele quer trazer Madura para mais prestação, mais de segalão Ele quer mais prestação e mais prestação Eu tenho um bom tempo de bola, timing de bola né, por isso que eu faço bastante gol de cabeça Ele quer saber o momento certo de posicionar no lugar certo, tem esse time, esse feeling né Então, eu pretendo colocar em prática isso aqui no número Madura Ele quer fazer bastante gols e quem sabe ser o top score da liga Ele quer mais prestação e quem sabe ser o top score da liga Ele quer mais prestação e quem sabe ser o top score da liga Então, se quem sabe ser o top score da liga, ele quer mais prestação e quem sabe ser o top score da liga por ter brasileiros também, mas o povo indonésio, acredito que são pessoas muito boas como os brasileiros, então a gente sempre se dá bem, são um povo sorridente igual os brasileiros. Então, com o Jaime aqui é melhor ainda, porque eu tenho um Jaime como irmão, conheço o Jaime há 15 anos, então é um irmão pra mim, um cara da minha família praticamente. Acredito que o Jajá também seja uma grande pessoa, por ser brasileiro também, então acredito que vão se dar muito bem aqui. Então, ele é muito feliz, porque com a comunicação com a língua, não há condição, e ele sempre pode ajudar ele a melhorar a adaptação do campo. E ele conhece o Jaime há muito tempo, há quase 8 anos, ele tem um time com o Jemerson, e ele sempre tem uma equipe, porque eles são irmãos, como irmão, como o Jaime. 15 anos, 12 anos, 12 anos, 12 anos, e isso é bom, ele é muito feliz, porque tem um Jajá também. O Jajá, ele ainda não se conhece, mas ele conhece o Jajá em Brasileiro, e assim como assim. Eu acredito que um mês é um tempo suficiente para recuperar a forma física, ainda estou um pouco atrás dos outros jogadores, que tem chegado por último. É diferente você treinar sozinho e treinar com o clube. Então, acredito que a gente tem bastante tempo aí para treinar, me adaptar aos meus novos companheiros, e fazer um grande campeonato. Então, ele já está comente com o clube. Então, ele precisa entrar com o clube. porque a adaptação é muito boa, então é suficiente para ele se juntar com o clube, porque ele já está treinando todos os dias no Brasil, e ele quer mostrar a sua qualidade, ele quer ter prestado. Primeiro eu quero pedir apoio dos suportes para que eles possam nos apoiar nesse torneio, e eu não sei se vai poder ser possível ter suporte nos estádios ou não, por causa da Covid, espero que sim, que possa ter suporte nos estádios para apoiar a gente. E o que eu posso dizer é que eu vou me entregar ao máximo, dar 100% dentro de campo, nos treinamentos, e com certeza vamos fazer um grande campeonato e trazer alegria a todo o povo de Madura. E aí, it é bom então. Esta fica para driver. para o professor, talvez com a covid-19, é difícil para ele virar. Mas não se preocupe, para ele não se preocupe, para ele não se preocupe, para ele não se preocupe. Para ele, ele não se preocupe, não se preocupe, para ele não se preocupe, mas ele vai dar o que ele vai virar. Ele vai virar o que ele vai virar, e ele vai ter o que ele vai virar. Para ele, 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 para ele. Para ele, ele vai virar o que ele vai virar. Ele vai virar o que ele vai virar. E o jersey? Ok, camisa aqui. Muito bonito, né? Acredito que seja mais bonito da liga. Então, agora, vestir a camiseta do campo e representar todo o suporte. Dia bilang, desain-nya sangat bagus, sangat baik gitu, unik, dia bilang. Dan rapi, lah, seperti itu. Dan... Dia senang lihat jersey ini, sangat menarik buat dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri